Oi, gente! Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse porta-fone de ouvidos, que também serve pra porta-carregador, porta-moedas, qualquer miudeza que você tenha que carregar na bolsa. E ele é feito todo na máquina de bordar. Eu vou começar fazendo na máquina de costura uma tirinha pra que seja o pendurador. Isso é opcional, você pode não colocar um pendurador ou você pode ainda usar uma fita. Eu tô usando um pedacinho do próprio tecido, medindo 10 por 5. E vou dobrar como se fosse um viés, dobro ao meio, depois trago as duas pontas até o meio, lado do avesso com lado do avesso. Na minha máquina de costura, eu vou passar duas costuras paralelas. A gente começa com o bastidor e a entretela. A matriz tem dois tamanhos, 10 por 10 e 13 por 13. Eu tô usando aqui meu bastidor 14 por 14 e tô fazendo a pecinha final que vai ficar com 13 centímetros. A gente tá marcando a posição onde a gente vai colocar o zíper. Tô usando um zíper comum, que tem os dentinhos de plástico. E eu vou centralizar ele entre as duas linhas que tem a nossa marcação. Prendi com fita crepe e vou voltar pra máquina pra que ela prenda o zíper na minha entretela. Tô usando entretela rasga fácil, gramatura 80. A máquina vai prender as duas laterais do zíper. Agora, eu venho com o lado do meu tecido. Eu tenho dois pedaços de tecido que medem 14 por 14. Eu dobrei ao meio, passei e vou colocar primeiro no lado de cima, a parte dobrada em cima dos dentinhos do zíper. É importante que ela fique bem no meio do zíper. Pra que na parte final ela cubra o nosso zíper. E aí, meu calcador vai passar na lateral, prendendo esse tecido. Em seguida, eu repito a operação com mais um pedaço de tecido, também dobrado ao meio. O lado do avesso tá pra dentro da dobra. Então, a gente vai dobrar avesso com avesso. Vou colocar um pedacinho de fita crepe na lateral, pra que ele fique bem esticadinho. E a minha máquina vai prender agora essa parte do zíper. No próximo passo, a máquina vai pespontar o zíper. Vai fazer uma costurinha na lateral dos dois lados do zíper, que é um pesponto. No próximo passo, é importante que você tire a fita crepe e abra o seu zíper. Eu tiro, abro o meu zíper com cuidado pra não rasgar minha entretela. E recoloco um pedacinho de fita crepe, só pra manter o meu zíper com aparência de fechado. Essa parte é importante pra que, no final, o cursor do meu zíper fique dentro da peça. Agora, eu vou voltar minha peça pra máquina e ela vai fazer uma costura em volta de todo o tecido pra prender o tecido na entretela. Nessa hora, eu fico de olho somente pra que meu calcador não acabe levantando o tecidinho que cobre o zíper. E é só isso. A nossa parte de trás da bolsinha, a parte do zíper, já tá pronta. É só tirar do bastidor e reservar. Montei o meu segundo bastidor no mesmo tamanho, apenas com a entretela. E vou colocar o meu tecido em cima dele, em cima da entretela. O meu tecido deve ter a medida também de aproximadamente 14 por 14. A máquina vai prender todo esse tecido, fazendo um quadrado. Em seguida, ela vai fazer toda a decoração. Eu escolhi a matriz que vem com uma sombrinha em aplique. Coloquei o tecido, recorto o excesso e volto pra máquina pra que ela faça a parte decorativa desse bordado. Esse conjunto de matrizes vem com todo o alfabeto, porque você possa fazer a sua bolsinha com a inicial do seu nome. Vem ainda com um cupcake em ponto cheio. E vem também com cinco apliques. Todas em dois tamanhos. Você pode adquirir o conjunto de matrizes, clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. Só não esqueça de mandar um e-mail com o comprovante, pra que você receba as suas matrizes. Terminando o bordado decorativo, é hora da gente colocar a nossa parte do zíper. O tecido vai fazer uma marcação redonda, pra que você coloque o seu pendurador. Seja fita, ou se você tiver feito com tecido, a gente vai dobrar o meio. Eu tô colocando um mosquetão, a gente pode colocar também um aro de chaveiro, alguma coisa pra que a gente possa prender na bolsa. Vou prender com uma fita crepe. Vou colocar um pedacinho no mosquetão e outro pedacinho no próprio pendurador. Em seguida, eu venho com o tecidinho preparado que a gente colocou o zíper. E vou colocar dessa forma, lado direito com lado direito. Aqui, eu já tirei a minha entretela, deixei apenas na parte do zíper. Isso pra que ele deixe o meu zíper bem alinhado, uma vez que a gente vai trabalhar com o zíper aberto. Depois que a gente abriu lá na bordadeira, a gente não fecha mais o zíper. Vou prender com quatro alfinetinhos nas pontas. Você pode usar também fita crepe. Como ele é redondo, eu sei que se eu colocar nos quatro cantos, eu não tenho perigo de que o meu calcador passe por cima do alfinete. Voltei pra minha máquina. E a máquina vai fazer uma costura em volta, prendendo os dois tecidos. Na última etapa, eu venho com o meu tecidinho do forro, medindo também 14 por 14. Coloco o lado direito virado pra baixo. E a máquina vai prender, deixando uma abertura pra que a gente possa desvirar. Agora, eu retiro da minha máquina, vou tirar do meu bastidor e recortar, tomando cuidado de deixar um centímetro a mais na parte que tá aberta, que é pra gente desvirar e poder costurar a mão, essa partezinha aberta. O legal dessa matriz é que você só vai costurar a mão a parte de dentro, a parte que vai ficar no forro. Eu retiro também toda a sobra de entretela. E aqui, eu vou recortar. Vou recortar a sobra do zíper, a sobra de tecido, deixando mesmo somente um pouquinho a mais na parte da abertura. Agora, eu vou desvirar. Desviro a primeira vez. Ele vai ficar dessa forma, me mostrando a parte do zíper, onde eu ainda deixei entretela. Eu tiro a entretela de cima do zíper, termino de abrir pra virar colocando o forro pra dentro. É só desvirar duas vezes. Na primeira, você desvira e vê o avesso total da sua bolsinha. Agora, você já pode fechar essa abertura com uma costurinha à mão, com pontos invisíveis, com cola pra tecido, com o que for mais prático pra você. Depois, é só desvirar. E o meu porta-fone de ouvidos, porta-moeda, porta-miudezas, já tá pronto. Fácil, rápido e lindo. Espero que você tenha gostado. Fácil, rápido e lindo.